Hoje, as redes existentes de 2G, 3G e 4G variam de 790 MHz até 2,6 GHz. Para que o 5G seja capaz de lidar com a enorme quantidade de dados no menor tempo possível, altas frequências devem ser usadas em breve. A partir do final do ano, deve chegar na Europa a 3,5 GHz e depois variar entre 6 e 100 GHz. Acima de 6 GHz, as ondas ficam mais curtas, se propagam com mais dificuldade e são retidas rapidamente por edifícios e árvores. Por isso, as antenas teriam que irradiar mais. Mas a tecnologia 5G já desperta novas incertezas. Porque em frequências mais altas, as ondas são mais curtas e são absorvidas já na pele, ao contrário das ondas atuais mais longas que são absorvidas no interior do corpo. A absorção pela pele é diferente e por isso outros danos são possíveis. Milhares de pássaros caíram na Holanda durante o experimento do 5G, que visava saber o alcance e se a nova tecnologia sem fio poderia causar algum dano na região. Notícias sobre os efeitos sofridos por esses estoninhos demoraram a ser divulgadas, já que inicialmente os pássaros morreram em pequenos números durante a primeira onda de testes. No entanto, quando um número maior com cerca de 150 pássaros morreram, as pessoas começaram a suspeitar e investigar. O que causou a morte de 297 pássaros? Se você der uma olhada ao redor do parque verá que no local onde os pássaros morreram foram realizados testes do novo 5G, quase que ao mesmo tempo em relação à morte dos pássaros. De acordo com outras denúncias, patos que estavam próximos tiveram reações estranhas. Eles colocavam suas cabeças embaixo d'água para tentar escapar da radiação, enquanto outros voavam para longe, sobre as ruas ou pelo canal. As informações que estou passando para vocês vieram de pessoas no Facebook próximas ao local do ocorrido. Eu acho que o celular é o cigarro do século XXI. Eu estou falando sério. Você não sabe a quantidade de gente que está ficando doente por causa do celular. A incidência de câncer de cérebro na Califórnia está subindo uma coisa absurda em crianças. Você não sabe o mal que faz uma criança de 8, 10 anos ganhar da família um celular. O celular, o crânio de uma criança tem 1 milímetro de espessura. O crânio de um adulto tem 2 milímetros de espessura. A onda eletromagnética, ela quase que entra no cérebro inteiro da criança. Você não sabe o mal que isso faz. Você não tem ideia. Então, na minha opinião, o celular é o cigarro do século XXI. Se o celular fosse um alimento ou um remédio, seria rejeitado tanto pelo Departamento de Agricultura quanto pela Anvisa. Ontem, no relatório da seguradora do Banco HSBC, o analista Sunil Raigopal afirmou que algumas pesquisas indicam risco aumentado de problemas relacionados a redes de celular. E ele não está sozinho na preocupação. Na Bélgica, por exemplo, o governo suspendeu os testes com o 5G em Bruxelas pelas dificuldades encontradas para medir a quantidade de radiação emitida pelas torres. Na Suíça, também foi anunciada uma desaceleração da adoção do 5G até que seja criado um mecanismo que monitore os níveis de emissão de radiação. Pelo amor de Deus, não carregue o seu celular no quarto que você dorme. Jura, Laíra? Nossa, eu tenho uns 15 carregadores no meu quarto. Você imagina. Você acha que eu tenho que tirar imediatamente hoje, essa noite? Primeiro, você tem que ter o seu celular sempre desligado. Não interessa, não é porque eu estou dando entrevista, não. Qualquer hora que você me pegar, eu estou com o celular desligado. Segundo, você... Por quê? Porque eu... Principalmente... Qual a utilidade dele, desligado? Eu sou o dono dele, não é? A tecnologia não me controla, eu controlo ela. Eu estou usando ela... Eu só conheço na minha vida duas pessoas que agem assim. Você e o Zeca Pagodinho, acredite se quiser. O Zeca também age com o telefone, ele é para ele usar. É para mim usar, é verdade. A tecnologia é a nossa escrava, não é a nossa patroa. E ela é a minha patroa total, eu carrego o telefone na minha cabeceira, assim. É, mas você não sabe... Não, eu prejudico o seu sonho. Mas se eu estiver com ele carregado, ele pode ficar na minha cabeceira. Não, de jeito nenhum. Mas eu vou ficar... Nem no modo avião. Isso aqui é o micro-ondas. Você fica com o micro-onda meia hora, começa a esquentar a orelha, não começa? Está cozinhando neurônio, está estragando a orelha. Então hoje existe a proteção. Isso aqui é um problema seríssimo. As crianças na Califórnia, nos últimos 10 anos, dobraram a incidência de tumor de cérebro. Porque o pai dá para a criança de 7 anos de idade um celular. E o crânio, a calota craniana da criança, tem a metade da espessura de um adulto. Essa onda entra e prejudica. É esse 5G, sabe para que serve? Vai gerar câncer em você, vai gerar câncer nos seus filhos. E sabe para que isso? Eles vão dizer o seguinte, é para você usar isso aqui, ó. Um celular. Para você usar ele e poder assistir vídeo no YouTube no seu celular. Ok? Então, se um dia a sua mãe tiver câncer, seu filho tiver câncer, a sua esposa tiver câncer, qualquer um da sua família tiver câncer, você fala assim, ó. Parabéns, foi por causa que eu queria assistir vídeos de 60 minutos em 5 segundos no meu celular. Eu apoiei, ok? Eu comprei um celular 5G. Eu comprei a tecnologia. Quando você vê uma criança agoniando no hospital, não seja hipócrita que nem os ateus fazem. E fala o seguinte, isso aqui é culpa de Deus. Não! Isso aqui é culpa sua. Isso aqui é culpa das vacinas que você foi lá e falou para colocar na bunda deles. Isso aqui é culpa dessas porcarias de celular.